Sempre apontando os meus defeitos E não parás de parar a olhar para ti Agora dizes que eu não sirvo para ti Porque eu mudei Dizes que eu não sirvo para ti Que de um tempo eu mudei Dizem que já não senti amor Enquanto foste o que procurou Agora não sei o que fazer Mas isso mesmo está a doer Mas eu já sei que não falta amor Mas eu hoje eu decidi Ir para frente na olhar para ti Mas dói tanto Porque ainda te amo Porque ainda eu te amo Hoje eu decidi Que te queria para mim Que rodava montanhas Só para te ter aqui Agora mesmo decidi Que isso é para mim Um sacrifício Que vou ter que correr mais Mas eu não quero, babe Isso está a doer Sabendo que estás aqui Eu não tenho sentido Mas eu entendo, babe Isso está a doer Isso está a doer Isso está a doer Uh, hoje eu decidi Hoje eu decidi Mas juro que isso está a doer Não sei o que é que tu fazes comigo Que eu não consigo Que eu não consigo desistir Juro que está a doer Que eu já estou a doer Juro que isso está a doer Uh, mas eu entendo, babe Isso está a doer Isso está a doer Isso está a doer Isso está a doer Hoje eu decidi Ir para a frente Não olhei para ti Mas dói tanto Porque ainda te amo Baby Porque ainda eu te amo Baby Isso está a doer Sabendo que estás aqui Eu não tenho sentido Mas eu entendo, babe Isso está a doer Isso está a doer Isso está a doer Isso está a doer Daybreak Way like